Estamos ao vivo, caríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior entrando de supetão, sem aviso prévio na sua timeline. Eu não podia guardar isso dentro de mim, eu tinha que compartilhar de alguma maneira algumas coisas que me vieram à cabeça, sobretudo por conta da questão de influencers. Eu sou um influencer de araque, porque eu não mensuro nada, eu não aviso nada, tudo que eu faço é orgânico, mais ou menos como tofu, orgânico e um pouco sem graça também. E eu sempre tive um certo pé atrás com essa cultura dos influencers, gente que vive por aí desesperada atrás de like, atrás de engajamentos estranhos e eventualmente patrocínios questionáveis. Mas eu quero falar aqui de dois influencers, ou de duas influencers, na verdade, diametralmente opostas. A primeira foi uma figura que a BBC utilizou em um documento, uma reportagem especial, num programa curtinho, chamado Killer Kicks. A menina, na verdade, é a rainha do tênis, é uma garota inglesa absolutamente fissurada em tênis. Ela coleciona, tem dezenas de pares, sei lá, 80, nem lembro quantos mais. E essa menina acaba mostrando para a gente um universo que eu desconhecia, eu sou conhecido mundialmente pelo meu completo desapego a questões ortopédicas, mas eu não entendo nada de sapato, muito menos de tênis. E aí ela vai mostrar que isso tem uma cultura, tem os designers, tem a Adidas, tem as edições limitadas, tem um mercado, inclusive, de refenda desses tênis, que são raríssimos, gente fica 48 horas na fila para esperar o tênis do Spike Lee, do Michael Jordan, ou seja quem for, coisas que podem chegar a custar 20 mil dólares, 30 mil dólares, um par de tênis. Certo? Mas o que acontece? A reportagem, obviamente, não queria parar por aí, e ela vai tentar mostrar para essa moça o impacto disso, a indústria que está por trás disso, a indústria que nas últimas décadas cresceu exponencialmente, e produz hoje 2 bilhões de pares de tênis por ano, 2 bilhões. Tênis que, muitas vezes, a garotada troca na fissura, vai gastar um dinheiro que não tem, aqui em São Paulo, eu me lembro, desde a minha adolescência, que você podia ser morto por alguém que queria o seu tênis, a fissura é tão grande que, às vezes, você vê gente que está começando a trabalhar, gastar tudo o que tem para ter aquele tênis bacana, essa fissura toda movimenta hoje uma indústria extremamente sofisticada, bota a Nike nessa, Adidas, Reboque, etc. e tal, que descobriu como justamente apertar os parafusinhos ali das nossas fissuras e faz a molecada, e muito marmanjo também, gastar uma grana fenomenal, comprar muito mais tênis do que você jamais vai necessitar, ficar se sentindo o último dos mortais porque você não tem o tênis que você deveria ter, você não faz parte da turma. Bom, descobriram todas as nossas fragilidades e criaram uma indústria que, de novo, dois bilhões de pares que vão parar onde? No lixão, num aterro, porque como é que você recicla isso? Claro que agora essas marcas estão um pouco mais sensíveis à questão ambiental e estão fazendo um pouco de greenwashing, fazendo alguns modelos só para dizer que elas têm alguma coisa biodegradável, reciclada, que usa o plástico dos oceanos, mas isso é pífio, é ínfimo, perto do impacto total dessa história. Então eles pegam essa moça e vão mostrar, por exemplo, a dificuldade que é você reciclar, ela vai botar essa moça para viajar pelo mundo, ela vai para Nova Iorque, ela vai para Alemanha, ela vai para vários lugares ver o impacto ambiental e toda essa indústria muito sofisticada que explora a fissura dela. E ela acaba repensando, talvez, se ela realmente precisa ter dezenas de pares, se faz algum sentido do ponto de vista de tudo, essa fissura por status, por reconhecimento. Agora eu vou pular para uma outra influenciadora que essa, sim, notoriamente não faz questão de likes, essa notoriamente não faz questão de fama, que é a Greta Thunberg, que acabou de publicar no Spotify um depoimento, na verdade não chega a ser um podcast, porque é um episódio só, ela grava com a própria voz, com o inglês, absolutamente invejável para alguém de 16 anos, inclusive, como tem sido os últimos meses na vida dela, desde que ela chegue em Nova Iorque pela primeira vez. Ouçam, é fundamental, é muito tocante, é muito emocionante, eu terminei muito emocionado, e eu falei, cara, que absoluto milagre surgir essa criatura, completamente improvável, na Suécia, em 16 anos, super reclusa, com várias dificuldades de relacionamento com as pessoas, mas o que ela tem a dizer, é tão poderoso, é tão forte, vamos nos lembrar que essa moça conversa com grandes líderes mundiais, ela coloca o dedo no nariz ali, do pessoal na ONU, do pessoal no Congresso americano, escutem o que ela tem a dizer, por favor, eu vou dar o link, procurem no Spotify, se o inglês for difícil, alguém deve ter, de alguma maneira, em algum lugar, traduzido isso para o português, mas não deixem de ver, mostrem para quem é moço ainda, mostrem para quem é jovem, mostrem para quem ainda pode fazer, na verdade, todos nós podemos fazer diferença, todos nós podemos fazer diferença, na medida em que a gente repensa, inclusive, como aquela outra influenciadora repensou, o porquê ela consome tanto, porquê que ela tem um footprint desse tamanho, que sentido faz, você absolutamente intoxicar o planeta, com tênis, isso é só, obviamente, a ponta do iceberg, eu só estou usando essa moça aqui, como contraponto, essa questão miraculosa, é completamente inexplicável, do surgimento de uma Greta Thunberg, e a repercussão que ela está tendo, então, isso daqui, na verdade, é um convite, um, para você assistir, a história da BBC, do Killer Kick, está online, é fácil de achar, e por favor, não só para você ouvir, mas para você também compartilhar, passar adiante, tudo que a Greta Thunberg disse, porque ela fala, inclusive, ao nosso coração, ela fala, olha, a esperança, sabe quem é a esperança? Sou eu, e é você, e eu digo a mesma coisa, para todos vocês, é a questão climática, a questão ambiental, não é mais uma questão de futuro, a água está, como se diz em sueco, a água está batendo na bunda, para muita gente, e uma voz como a dela, é mais do que oportuna, espero que ela te toque, como me tocou. Raríssimos, era essa a minha intervenção, hoje aqui no Roda e Avisa, muito obrigado pelo tempo de vocês, um grande abraço, e até a próxima. Tchau, Tchau,